Queria começar aqui mostrando uma coisa simpática desse domingo, desse fim de semana, que foi a vitória do Lewis Hamilton no Grande Prêmio Brasil, em Interlagos, em que ele pega uma bandeira do Brasil, como repetindo o gesto do Ayrton Senna, né? E a Aline Midledge pergunta, ressignificando, um, dois, três, pergunto a vocês, Lewis Hamilton conseguiu ressignificar a bandeira brasileira? Será que agora a gente volta a ter orgulho do Brasil, olhando esse gesto de fato simpático, louvável? E ele falou que se sente em casa no Brasil, porque vê muitas pessoas como ele, né? Então, acho que é importante, legal, parabéns aí ao vencedor, ao maior vencedor da história da Fórmula 1, que prestou essa homenagem ao Ayrton Senna e ao Brasil. Mas, será que isso cura nosso bode, né? Quando a gente olha para essa foto aqui, por exemplo, das pessoas que hoje representam o Brasil, a gente fica realmente aqui bastante incomodado. Por exemplo, aqui, ó. Sem carro na política, Magno Malta vai a Dubai para farra com dinheiro público, né? O Brasil está sendo governado pela sua escória, né? Pelas figuras mais deploráveis da nossa história. O Blai, esse Luiz Hamilton realmente, quer dizer, é um fenômeno das pistas, quer dizer, fez esse gesto bastante simpático. Te pergunto, quer dizer, você acha que isso aí já, vamos dizer assim, nos reconcilia com a bandeira nacional? Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que vai demorar um pouco para a gente se reconciliar com esses símbolos que nos foram roubados, né, Léo? Que, aviltados, jogados no lixo da história. Então, acho que vai demorar um pouco, apesar do Lewis Hamilton ser realmente um piloto excepcional e acho que também como ser humano, né? E, além do que, ele sempre se pronunciou como um grande admirador do Ayrton Senna, que continua vivo nessa memória popular, né? Então, o Brasil inteiro via a Fórmula 1 naquela época e o Senna realmente se tornou uma espécie de mito. Mas esse mito de verdade. Isso de verdade. Não é esse que está aí, né? É o pseudo-mito. E mostra que até hoje, inclusive, com o Lewis Hamilton, o Senna continua a brilhar nesse mundo da Fórmula 1. Ao contrário do Verstappen, que é ligado à família daquele outro campeão do mundo de Fórmula 1 brasileiro, mas do Brasil do lado de lá, que é o Nelson Piquet. Então, o Verstappen teve aquela história, né? Dizendo que a melhor coisa que ele já comprou na vida foi uma, acho que a filha do Nelson Piquet, alguma coisa desse tipo. Exato, exatamente. E, então, foi até uma pequena vingança essa bandeira brasileira nas mãos do Hamilton ontem lá em Interlagos. Então, para nós, tem um gostinho, um sabor gostoso. Pois é. Cira Landin dizendo que triste este novo olhar que temos sobre a bandeira, né? E aqui, de fato, essa imagem, né? O Lewis Hamilton repetindo o Ayrton Senna, pegando a bandeira do Brasil e dando uma volta lá em Interlagos. O Lewis Hamilton repetindo o Ayrton Senna, pegando a bandeira do Brasil e dando uma volta lá em Interlagos.